Esta fala toda, esta é da fama Aú, podem falar o que quiser Aú, podem falar o que quiser Aú, podem falar o que quiser Coisa que vendeu, eu acho não me atingi Podem falar o que quiser Aú, podem falar o que quiser Coisa que vendeu, eu acho não me atingi Podem dizer que a música não é profissão Eu adoro cantar e faço desta arte meu ganha-pão Se é podre ou não, é meu Me diz então jabrada, tá onde é o teu Vou ter vergonha porque vivo na casa de renda, não Vou ter vergonha porque tô a andar a pé, não Não tenho hoje, vou ter amanhã, devagar, passo a passo A maioria dos que estão em cima, hoje vieram de baixo Deixa eles virem, deixa eles falarem Trabalha pai, não dá confiança São gás, ouvi tudo o que falam por aí A vida não avança Quantos me diziam, esse aqui é mais um Não vai a lado nenhum, epa Isso nem será chato ou convencido Nem sempre quem anda com bandido é bandido Aú, podem falar o que quiser Aú, podem falar o que quiser Aú, podem falar o que quiser Coisa que vem de baixo, eu não me atingi Você é famoso? O famoso não falha É perfeito, não bebe, não sente Ou é brinquedo, não pode reagir Mesmo quando é picar do dedo What up? Você é figura pública, não pode mais ficar aí Shut up! Não sabe, não fala, gaivota A vida é minha, eu é que sei Não é da tua conta Pra quem fala direito Se angolano entende tudo torto Tu a lhe dar um conselho Tá a pensar que eu tenho inveja De que? Se você é próprio Não tem por onde cair morto O nosso mal é esse Mesmo quando não enche Eu sou Todos querem aparecer Todos querem dar show Se a dica desse enxepetir Não tem problema Eu também sou matumbo Quem não me cumprimenta Também não lhe cumprimento Muzum Não me conheces da Down Nem de Eva Também já quis mudar E se nerva Não liga Há coisas que não dá mesmo pra ligar Eu sou ignorar Por isso dicas mal likes Fofocas, piadas Que não tem graça Caguei Daquelas bem gorda Como se tem dito O povo só fala, não ajuda Xê, olha a Niki Comendo esse borra A Niki também quer Não tá conado Aú, podem falar o que quiser Aú, podem falar o que quiser Aú, podem falar o que quiser Coisa que vem debaixo Não me atingi Podem falar o que quiser Aú, podem falar o que quiser Aú, podem falar o que quiser Coisa que vem debaixo Não me atingi A verdade já dói Imagina a crítica Mas uma boa crítica Chega a ser um conselho Aú, o homem não pode ser fofogueiro Tipo mulher Fica feio A pessoa só tem direito de criticar Quando a sua intenção é de ajudar Quem não tem prova Não pode acusar E quem não tem sugestões Não adianta opinar Fica calado Aú, podem falar o que quiser Aú, podem falar o que quiser Coisa que vem debaixo Não me atingi Aú, podem falar o que quiser Aú, podem falar o que quiser Aú, podem falar o que quiser Coisa que vem debaixo Não me atingi Afro menis Afro menis in the building Na, di, no meu gato não tem prédio Na, só pra dar um filme Na, na minha música, na, eu nem pro mano É só como eu te abater Nada, fica emocionado Aú, pode falar o que quiser Aú, pode falar o que quiser